Vamos ficar cortando o corpo. Já vai deixar o pé direito agora aqui no barril. E aí eu vou fazer esse trabalho. Eu expiro e solto. E aí eu vou fazer esse trabalho. Isso. Vamos lá. E a gente vai trocar a posição. Vamos lá. E também, calmamente, a gente vai ficar sem a lateral e nós vamos fazer esse trabalho de alongar bem embaixo do quadril. Obrigado. 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 Obrigado, benim36 pergunta. Nós vamos deixar, então, a manopla aqui no arco do pé, e a gente vai fazer esse trabalho. E toda vez que eu subir, eu vou ficar na ponta do pé da base. Vamos lá. Excelente, do jeito que eu estou, vou me deitar assim na bola. Esse é tranquilo pra gente. Só pra gente trabalhar um pouquinho mais, levar a pele montar. Não existe uma maneira de pilates que faça esse trabalho. Tem algumas adaptações que a gente faz no reformer, né? Por isso que eu pensei de colocar o pitão nesse. Muito bem. Então, a gente faz a pergunta de cinco nos dez. Vamos focar na posição das pernas. Do outro lado. A gente equilibra sobre a bola, contra o pitão. Tchau. 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 Obrigado. Troca a função dos meus pés. 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 Esse elemento, tá muito bem. Vou subir assim, vou vir. Vou ficar aqui. Aí, o reencada, o step, o outro barril, vou fazer só esse trabalho. Excelente, não se preocupe com a mola, se não machuca a mão, a gente vai segurar onde for possível aqui na mola pra fazer esse processo. Excelente, aí a gente vai trocar o álbum. Essa coisa pro outro lado, só eleva. Segurei lá, mais ou menos pelo meio da mola, né? Aí eu posso estravar. É só me treinar que eu vou tirar. É só me treinar que eu vou tirar. Então, assim, a gente vai segurar. Mais aqui no finalzinho da mola, na mola mesmo, né? Se eu vir aqui na mola mesmo, aí eu vou fazer esse trabalho. Se tiver fácil, eu pego mais na metade. Se ela vir aqui no finalzinho da mola, você solta um pouquinho, deixa você arrumar e vai de novo, puxa. Eu tinha um professor aí no finalzinho da mola, que eu trabalhava muito na mola, assim. Na verdade, ele é espanhola, não, né? Ele fez aula comigo no curso de formação, a gente aprendeu muito com ele. Ele já dava aula de classe na Espanha. Legal, colocamos a mesma coisa para o outro lado. Tchau. 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 Eu vou fixar assim, vou deixar com o pé apoiadinho lá no tambor e eu vou fazer esse trabalho. Vou puxar com a parola e voltar. Se precisar, se ela estiver correndo, eu vou colocar a parede. Agora a gente voltando com calma, a gente vai repreendendo, trocando a posição. E a mesma coisa, eu coloco o pé, eu coloco a parede como se fosse uma mochila. Vamos lá, vamos lá.